Bom, eu quero então colocar essa discussão, Madá, porque me parece que São Paulo caminha rumo à abertura total. Plano São Paulo amplia funcionamento de atividades econômicas até a meia-noite, já a partir do próximo domingo, e a expectativa, o governador, como bom marqueteiro que é, já classificou o dia 17 de agosto como o dia da esperança, porque é quando se prevê o fim das restrições, apenas eventos, alguma situação muito específica de aglomeração teria limitações, mas atividades econômicas como um todo não teriam mais nenhum tipo de limitação. E a gente fica aqui entre a cruz e a espada, desejando ver esse dia acontecer, desejando ter nenhum impedimento para que as pessoas possam trabalhar, gerar riqueza e produzir, mas, por outro lado, é claro que há o temor da situação. Estamos mesmo sob controle? Pois não, Fernando? A capacidade de público presencial e horário de funcionamento de comércios e serviços não essenciais podem ser ampliados a partir do próximo domingo. Após melhoras nos índices de saúde e vacinação acelerada contra a Covid-19, os estabelecimentos poderão funcionar das 6h a 0h, com ocupação presencial de até 80% da capacidade. As novas regras da fase de transição vão valer entre os dias 1º e 16 de agosto. O limite de horário de funcionamento dos comércios, serviços em geral e espaços religiosos passa de 23h para 0h. O governador também confirmou o fim do toque de recolher durante as madrugadas. Se a contenção da pandemia e os reflexos da vacinação continuarem positivos, a expectativa é de eliminar todas as restrições de horário e liberar o atendimento presencial com capacidade, aí já, de 100% a partir do dia 17 de agosto. Agora, é aquilo que nós estamos comentando. Eu não sei o que o Ernesto, que está aí recolhido em seu estúdio, como eu aqui, tem como avaliação dessas medidas. Então, a gente percebe que estaria havendo, talvez, até mesmo uma precipitação. O próprio governador deveria esperar um volume maior de imunização. Porque eu creio que a economia, do jeito que está, está virando. Está mantendo um certo equilíbrio. Está certo. É claro que não aquilo que havia quando tudo funcionava normalmente. Então, mas, enfim, nós estamos ainda em uma pandemia. Então, eu acho que não é desse jeito que nós vamos resolver a questão. Eu creio que o governo deveria esperar um pouco mais, porque temos percebido que a vacinação é altamente positiva, mas ainda o percentual é muito baixo. É muito, vamos dizer, no Brasil inteiro, nós temos aí 15% de vacinados com a segunda dose. 15% de uma população de 250, de 230 milhões de habitantes, 220 milhões de habitantes. Então, quer dizer, é muito pequeno. Quantas pessoas nós temos, por exemplo, vacinado com as duas doses em Aracuá? Não chegou ainda a 20% da população. Então, não precisaríamos chegar aí a 40, 50% de vacinação da população. Em São Paulo, uma da 21% com esquema vacinal completo. Então, você acha que é um número que nos permite aí flexibilizar tudo? Aí não podemos abrir tudo. Então, não é por aí. Eu acho que nós temos que tomar cuidado para não prejudicar a economia e a saúde. A saúde é a economia. Então, me parece que o governo de São Paulo está um tanto quanto apressado em suas atitudes. Pelo menos, essa é a minha visão. Não sei o que o Ernesto, em casa, ele tem como visão. Pois não, Ernesto? Madalena, quando o marketing e a política se sobrepõem à ciência, nós temos um problema bastante sério. Porque começam a se tomar decisões com base em paixões políticas ou mostrar quem vacinou primeiro toda a sua população para poder criar um fato em cima disso. É uma coisa muito prejudicial. Gostaria de lembrar que muito pior do que você não ter a reabertura total da economia, é você ter um repique na doença e voltar a níveis anteriores. É aquilo que a gente teme. Foi levantado aí na mesa, inclusive, quando falamos do fechamento de leitos. E se der uma voltada? Porque a gente gosta de ser otimista, mas nós temos que ser realistas. Eu prefiro abrir mais devagar, porque 80% é bastante, talvez um pouco menos, inclusive 60%, 70%, para que a gente possa fazer isso de maneira segura e não tenha que voltar a um lockdown, que seria uma coisa muito pior, que causa quebradeira, que atrapalha todo o empresariado, congela a economia, gera desemprego. É o que ninguém quer. E a gente vê no mundo todo que quem está errando, está errando por estar se precipitando. O índice de vacinação no Brasil é bastante baixo, se você levar em consideração qualquer tipo de índice. Temos que lembrar sempre que quando você não tomou ainda a segunda dose, você não está imunizado e você não só corre o risco de ficar doente, como você aumenta muito a chance de estar transmitindo para outras pessoas. Eu gostaria de ter uma atitude um pouco mais cautelosa, que tivéssemos um pouco mais de base na ciência e um pouco menos de marketing. Como o Luiz Antônio lembrou bem, já criamos até o Dia da Liberdade. E não me espantaria se já tivesse até um logo, peças para colocar em outdoor. Vamos fazer um pouco menos de política, um pouco mais de ciência. A pandemia já mostrou que ela é muito séria e para a gente sair dessa pandemia, temos que sair com responsabilidade e com distanciamento, com máscara, álcool gel e todas as precauções sanitárias possíveis. Luiz, eu sigo na mesma linha do raciocínio do Ernesto. Eu acho importante a gente trabalhar sempre com muita segurança, segurança sanitária e como a gente sempre defende, inclusive o governo Dória, sempre baseado na ciência. Eu disse aqui que aumentar de 40% para 60%, em torno aí de 20, 30 dias, já era um risco. A gente deveria estar com a capacidade de ocupação dos estabelecimentos em 50%, mas o governo de São Paulo já amplia para 80% e prevendo já 100% de ocupação. Então, eu vejo que é precipitada essa decisão. Vejo, sim, que há um posicionamento muito carregado de marketing do governo de São Paulo. João Dória é um marqueteiro, a gente sabe disso, sempre atuou na mídia, foi apresentador de programas de TV e, claro, que ele usa essa estratégia também em relação à vacina. É um fator positivo antecipar a vacinação? Já debatemos em outras oportunidades. É, mas até para antecipar a vacinação, você tem que trabalhar com o cronograma seguro, pensando no alinhamento com outros estados, porque, como disse o Madalena, o Brasil tem 18% da taxa da população brasileira vacinada, imunizada, com as duas doses, 18%. É baixo ainda. Então, vamos trabalhar com cautela. Você sabe que eu analiso essas questões envolvendo a vacina como uma situação que parece que a gente assiste e não aprende algumas coisas. A pandemia, o vírus, de modo geral, nos ensina a cada dia algumas lições importantes. A gente não sabe tudo do vírus ainda. Eu vejo que, muitas vezes, a precipitação acaba fazendo com que as pessoas incorram em erros que poderiam ser evitados. Por exemplo, a gente já viu, em alguns momentos, o quê? Situações acontecendo na Europa e que surtiram efeito importante e que tentaram ser replicadas no Brasil. Dessa forma, foi até positivo. Agora, eu estou vendo exemplos de um jeito negativo que estão acontecendo no mundo afora, numa condição diferente do Brasil, e que também estão tentando ser replicadas. Por exemplo, dá só um exemplo para entender um pouco o que eu estou dizendo. Você está vendo alguns países já fazendo uma flexibilização muito grande. Só que existe uma diferença fundamental. É o caso, por exemplo, da Europa, é o caso dos Estados Unidos, onde o número de pessoas vacinadas ou totalmente imunizadas é bastante alto. O Brasil não vive essa realidade. E lá, sim, o que está acontecendo hoje? Ou seja, estamos tendo a antecipação de fatos e não estamos percebendo o que está acontecendo. Lá se abriu tudo. Reparem, ontem os Estados Unidos voltaram atrás pedindo para colocar de novo máscara, porque viram que a curva começou a se elevar, o número de infectados começou a crescer de novo. Inclusive, porque o número de não vacinados é alto. E a alta, ou seja, a realidade deles é diferente da nossa, e mesmo assim eles estão tomando o quê? Uma atitude que já vem sendo contrária àquela inicial. O Brasil não. E a OMS já havia alertado sobre isso. Não temos uma condição satisfatória de vacinados e queremos replicar a mesma coisa que é o que está acontecendo lá fora, numa situação muito melhor. A minha visão é a seguinte, não vai dar certo desse jeito. O Comitê Municipal de Avaliação disse que a adesão não é imediata, não é? Vai se reunir para estabelecer se Araraquara segue essa diretriz com essa ampliação de horário e capacidade ou não, aguenta mais um tempinho aí para ter mais segurança no cenário.